Música 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 Oi, sou da Massa Clã Sobrenome é Terror Davan Sou anos de corre, dez anos de gole A praga voltou, pode avisar lá Aliás, nunca foi Quem tava lá, quem chegou, quem ficou Eu te conto depois, no feijão com arroz Rima, freestyle, grafite, na dança O que tu quiser, DMC é uma sigla No, DMC é uma família E quem é não vacila Trabalho no foco, no pico e matilha Sou da Massa Clã Tu pode falar o que tu quiser Tô com a mente santa Não é hoje que você vai testar minha fé Sou da Massa Clã E pode falar o que tu quiser É o terror da banda Desde o tempo que a gente andava a pé Cante, copy Cante, copy Ando sem serviço, celular sem serviço Vice, empilho cédula sem ser visto Assusto como um cisto, só peço uma vez Não insisto, não crie pretexto O que eu contesto é o contexto Comparo minhas letras com incesto, só que não registro Está bem claro quem que é o primeiro Ai que chato Meu tete é tete que eu desenrolo Jogador caro, como o Tote, como o pote Sinto o aroma do ouro, cadê o pote Odeio humanos, prefiro meu pet Me perguntam como pote Querem competir com quem cês não pode É tipo tenta fazer um filho Só quem cês não pode Brinks Fiz de Brinks Tinker Winks Essa porra é o da Massa Isso não é o clube da... Isso não é o clube das Winks Depois que eu parei cuspindo Barras eu vinha cuspindo Obras eu tinha esculpido Com a mamãe me desculpado Aí vazaram meu disco Isso não tava previsto Com a festa acabou comigo Me diz quem quer o culpado Acha que eu tô distraído? Acha que eu tô destruído? Acho que foi deturpado Não tô mais desprevenido Não me tem mais exilado Esse outro deixe lado Depois desse lado Conheço um cara que não hesita Edita e evita Empuxa o gatilho Esse cara sou Esse cara sou Esse cara sou Esse cara sou Prrrr Se é o povinho que hoje fala Só não faz metade do que nós fez Respeita quem toca e nos fome Da atual e das suas ex O assunto é rima Faz a fila e vem um de cada vez Da Massa a fumaça É uma raça É uma praga Tô de parabéns Mas anos atrás Não tinha ninguém Tinha ninguém Na zona norte O nome do da Massa Girava e já fazia rap O bagulho ainda era boom bap B-boy de farol Nós na jarla Pertinho do Mac A bala de monta Uma banca Fazer a mesma fit Virar junto com meus moleques Tudo preto Real Hip Hop E a mídia não cria Fui pro CLT Fechei com Medina Investimos tudo Que nós tinha Conheço o Riker Só pra ser figurante Hoje o clipe Viramos família E sempre o que o hype Vem depois de caráter Música e disciplina Da Massa é fumaça Na praça é a raça Queijo do cachorro Mas vira lata Mas prefiro fazer Esse jogo virado Que esse chamado Te vira casaca Na rua levei couro No topo A minha coragem Fez o ouro virar prata Pijamão de futuro O passado me fez Ser o mais novo presente De longa data E eles acham Que o topo é difícil Mas pra mim o topo É um esquema de analista Pois o topo Pra quem tá no topo E não é baixo Então a altura é só ponto de vista Da Massa é a alma De um samurai Em batalha E de kills tem a lista Eu não mudo a conduta Pois o valor da luta Não se baseia em conquistas Então vem Mas eu cansei de ser legal Sale o percentual Daquele que quer meu mal Mas ele não é letra É qualquer parte do campo Então vem Agora eu que sou rugal Sem espaço pra rival Não espere meu final Enquanto cê dá risada No bolso tão banco Porra Só não se vislumbra Quando você vê o da Massa Clã Chega na pista Já parcelei muitas vezes Antes de poder pagar tudo à vista Uhum Já parcelei muitas vezes Antes de poder pagar as coisas à pista Tive que fazer muita arte Pra poder ter vida de artista Vários mano tão metendo o pé pela cabeça Cê quer ver o conceito do homem é só da cerveja De tudo que eu vivo eu só tenho uma certeza Fala que tá sem dinheiro e verás que poucos vão ficar sentado na sua mesa As minas chapam a cara dos invejoso Torce Não sei É pelas correntes ou pelos Air Force E mesmo trampando ainda não comprei a Porsche Um dia de Royal Salus Outro 29 de White Horse Salve Serginho Sabe o que conta as verdinha catinho Da Massa é isso Eu não tô sozinho Vários mano no caminhô Salve pra Prove Salve pro Spin Salve Tico na missão Leal da Massa Clã Até pifar meu coração Daí mano na moral Na moral mano Já acho que já dá pra dar uma agressividade maior Agora Cê já tá feio Tá dando uma rapariga de três Aí Cês tá ligado E o Jura de Amor Criador carai Da Massa Clã 2011 Devolve meu cigarro carai Mal necessário Mava Sicília Meu nome carrega Satisfação Quem não abandonou Chefe voltou Pra chacoalhar Pra tchapar no efeito loló Veio sem dó Veio no ódio Quem me conhece sabe do meu código Raiva é um dom Use com inteligência Que eu te garanto no pódio Ti-ti-ti-ti Blá-blá-blá-blá Pega, paga, passa e paca Paca, paca com ele Quer atingir os fiéis Meu devoto Então primeiro cê mira nos meus Rima sem limite Rima várias barras Porque é meu direito Pedi por um tempo E eu tava lá fora Muito mais ativo Que vários de tempo Sente respeito Julgo ninguém É minha família Seja como for O novo ciclo Realidade Sem pensamento de conservador Agora você mentaliza O fundo do poço Vai mais a fundo Enquanto cê tenta subir Você olha pra cima Uma pilha de poço Tenta subir Ele joga uma corda Dão um suporte Porra nenhuma Joga um pininho Só um tirinho Mais um tirinho Mata o restinho O golpe tá aí Acreditou nisso parceiro Cê caiu de novo Cês tão pensando que é chão da Ivete Não ia voltar pra rimar confete Digo cê tem o poder agora Então serve a cabeça de quem não serve Observando os custão de toca Quem menos fala é quem mais sufoca Todos aqui nascem de um ovário Vários aqui morrem pela boca Vou passar bola pra seu recado DMC Fases e legados Quase morri de um desenganado Meu boa sorte pros que chegaram Bem recebido cês já notaram A lealdade cês já notaram Vamo botar o tapete vermelho Nesse capelo que tá parado Caralho Aí rapaziada Licença aqui certo Pouco para understand RDR Bota o capacete Se tá na linha do tiro eu não erro Se vir mandado pra cá nós resume Cês não vira morte na frente do berro Da massa ao terror de emissilo nem tudo Inverse falso eu só rimo que eu quero Se nós tá na faixa ela aumenta o volume Dez anos de rua nós veio do zero Cês não viram isso mas julga eu presoze Todo dia trampa doze só mais um menor de doze Que sonhava em fazer rap e escutava os mano old Olha onde nós tá hoje salve pro Tico Acreditou no meu sonho viu que nós não tá de pose Nunca fiz pra ficar rico boto fé no que eu componho Minha caneta vale cojo O outro do cabelo duro que tava na lista dos feios da escola Hoje em dia o meu caminho brilha e tem vários menor que se espelha na roda Só rimei sobre a minha verdade e a necessidade existe é foda Rap é meu estilo de vida mesmo eu siente que isso não é moda Minha mãe me disse que nessa vida nada ia ser fácil pra ter cuidado Mãe me desculpa por não seguir seu conselho Não vou fazer doutorado Fui pra outra via eu rimava noite e dia e fiz meu nome no estado Gamaça Clã salve Spinardi a todos vocês deixa o meu obrigado Tô longe de seu nova geração Problema de quem só notou agora Enquanto vários de fama pra ter seus 15 de fama Nascendo e sumir eu prefiro jogar de fora Mãe toda madruga a senhora ora Tô bruto que os invejoso agora Por isso em cada beat abro uma filial da Smart Fit Olho gordo emagrece questão de hora bora Tu corre não cara toda chance é rara A vida é um cara caro e pro seu erro vários comemora Deve tá doendo o cotovelo de quem não estendeu a mão E hoje me vem na melhora Já conheço o redo e não tem segredo Aprendi desde cedo o hype é o monstro que devora E medo é igual um pai Talvez estive na infância e não lembro tipo cacabora Brincadeira tira as crianças da sala e pode parar com as neiras Sobre o meu lugar de fala Meu conselho sobre história preta pra não criar trinta Se não foda com só pega a caneta anota e por favor se cala Enquanto a bala vara outro madeira e tia quebrada chora Playbo comemora que o plug entregou a bala Apropriação na própria ação Chama de apressão pura impressão propina na mão E a droga volta pro porta mala do Opala Direto pra quebrar faça operação A TV celebra crime lucra Mídia lacri reinicia a ver nintena amanhã Ninguém se lembra porque quem sabia foi pra vala O mesmo que financia inicia uma guerra contra Ver pobre preso ou morto já é cultural Mas facultando uma federal gera afronta As gang ta sabendo que o da massa une uma rapaziada Pra fazer uma resinha toma aquela geladinha Fuma vários baseados cada um escreve sua parte Isso é tudo pelo rap porra Só menino fera no balanço quando terminar a track Imagina como vai ficar triste Cheio de gatinha no bagulho e uma par de irmãozinho Quatro ciclo de milo toca de linguiça Mas eu só quero escutar um som Também quero um bombom Lembra do black bombom? Uma pá de ladão e vários rabão Com a marca do bikini cavadão Família mata bombando nas caixas junto com o da massa Queimando na praça fazendo fumaça Isso é tempo bom Esse é o baile que rola na quebra Então fica a vontade, só não ramela Se encostar na mulher de malandro Já vai pras ideias, seu boca aberta Tem dez anos de corre, vim lá da norte Nunca contei com a sorte Seus comentários, sua opinião É o que me deixa mais forte No passado lá, meu particular Eram cédulas Parem de falar No meu celular Viram cédulas Quanto mais felas falam Vou prosperar Pouco pra entender Disciplina, música, karate Pouco pra entender Disciplina, música Na TV Pouco pra entender Disciplina, música Na TV Pouco pra entender Disciplina, música Na TV